A vila pequenininha, pequenininha mesmo, esse tem que ir meu carro. Olha essa casinha, deve ser uma casinha de despejo. Os carteiros ali do Correio, eles andam numa motinha, tipo aquelas motinhas de gente que não anda. Os luxo. Os luxo. O que vai ser? O que vai ser? É na recepteri. Fui. Fui. Nossa casa Quase chega no cemitério Tem ninguém na rua Parecendo a cidadezinha fantasma Tem uma escola aqui Na frente Inicia uma escola É muito calma Tchau.